Calcinha preta Quero a chance a mais Pra sermos só um corpo Luz no paraíso Muito mais que amigos Presos por um desejo Proibido Amor escondido Coisa de bandido Mas se você ficar Vou te amar Como nunca ninguém te amou Vou te beijar Como nunca ninguém beijou Te devorar Como um animal faminto Com Adão e Eva Luz no paraíso Vou te amar Como nunca ninguém te amou Vou te beijar Como nunca ninguém beijou Te devorar Como um animal faminto Como Adão e Eva Luz no paraíso Não quero o fim da nossa história Você é minha Julieta Eu sou seu meu Calcinha preta Nossa história Todo mundo já ouviu falar O mais belo dos romances Não pode acabar Só mais uma chance Eu prometo que jamais eu vou te machucar E que nada nesse mundo vai nos separar Volta pros meus braços Volta pros meus braços Tô precisando de amor E é só você quem pode dar É todo seu meu amor Minha doce amada Outros dias pra você voltar Não quero o fim da nossa história Pois o meu coração ainda não te esqueceu Não quero o fim da nossa história Você é minha Julieta Eu sou seu meu Não quero o fim da nossa história Pois o meu coração ainda não te esqueceu Não quero o fim da nossa história Você é minha Julieta Eu sou seu meu